Olá, Flávio Lara aqui e eu gostaria de falar com o pessoal que me segue, que curte guitarra, principalmente a galera que está começando na guitarra. Quando a gente vai fazer uma roda de improvisação, vai ter solo, vai ter base, quando você está fazendo base, para que fique interessante, mesmo que você não tenha grandes conhecimentos teóricos para abrir as vozes, para aplicar outras dissonâncias, mas se você souber para os principais acordes, as principais tétrades, se você souber fazer essas posições em várias regiões, você vai ter um pouco mais de vocabulário. É claro que a parte rítmica vai fazer toda a diferença também, mas se a gente se apegar aqui nesse momento na parte harmônica da montagem do acorde, a guitarra possibilita várias opções e regiões e modelos para que você tenha mais vocabulário, mais repertório prático, para que você tenha uma sonoridade diferenciada com os baixos, com as pontas. Principalmente se, além de você saber fazer essas posições em outras regiões, se você souber as suas inversões, colocar a dissonância no baixo, colocar a quinta no baixo, colocar a terça no baixo e em regiões mesmo, fazer aqueles acordezinhos de guitarrista, assim, mais da quarta corda para a primeira corda. Então, eu gostaria de começar aqui uma série de vídeos, alguns vídeos, falando de acordes maiores com sétima, os M7. Ou seja, são os acordes maiores, porque eles têm a terça maior, com sétima menor. Então, acordes maiores com sétima menor. Que são os populares Mi com sétima, Fá com sétima, Sol com sétima, Lá com sétima, Si com sétima, Dó com sétima, Ré com sétima, e esses também com bemóis e com sustenidos. Então, vamos pegar aqui um Lá com sétima e vamos ver algumas opções que a gente tem, tá? E vamos aos poucos, gradativamente. Então, por exemplo, esse é um Lá maior. A partir do momento que você deixa soar a terceira corda, você passa a ter a nota Sol soando. Então, você tem aqui um Lá maior. Se você deixa soar a corda Sol, você passa a ter a sétima no acorde. E é uma matemática simples. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lá, certo? A grosso modo, seria Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol seria a sétima nota depois de Lá. É claro que estou falando de uma forma simples, porque aqui no caso nós temos o sustenido, também tem o Lá sustenido. Mas, num primeiro momento, isso é o que nos basta para entender por que o acorde é com sétima. Porque dentro da hierarquia existe uma sétima nota acrescentada, tá? Então, toda vez que você tem um Lá com sétima, é legal que você também experimente usar essa posição em outras regiões. Em outras regiões. Então, por exemplo, você tem aqui também o Lá com sétima, em outra região. Então, aqui você tem, ó, Lá com sétima e aqui também. Porém, tem algo a mais, tem uma ponta diferente, a túnica na ponta, tá? A oitava, né, ó. Lá, 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 Lá. Então, você passa a ter uma sonoridade a mais. E vão ter vários modelos para você fazer esse Lá com sétima. O que eu gostaria de falar hoje aqui contigo é o seguinte. Que para esse modelo, que é tão usado para o pessoal que está começando a tocar guitarra, toda vez que você tiver esse modelo de acorde, você pode fazer ele sem usar a pestana. Você pode evitar a pestana. Então, repara o que eu vou fazer, ó. Se eu não tocar essa nota aqui do dedo 3, tá? Que está aqui na casa 5, na quinta corda, que é a quinta, tá? Se eu não tocar essa nota e não tocar a mizinha aqui na terceira casa, essas notas aqui, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Ou seja, dedo 1, dedo 2 e dedo 3, só nas cordas pares. E o dedo 4 aqui, ó, na terceira corda, na corda sol. Então, esse é um formato que você pode fazer sem usar a pestana. Desde que você acomode sua mão, que não deixe soar a primeira corda solta, que ela fique abafada, repare, ó. E que essa quinta corda aqui também fique abafada. Você tem as notas do Sol com sétima aqui no caso. Agora eu vou vir para o Lá. Aqui, do Lá com sétima. Então, repare, olha. Se eu tocar aqui, ó. E aqui eu tenho o mesmo resultado. Então, você pode fazer ele sem pestana, tá? Então, um bom treino para você se acostumar a fazer esse formato. Por exemplo, esse aqui é um formato, para quem curte bossa nova, ele é muito usado. Quem curte samba, acaba tocando muito isso. Quem curte blues, acaba usando muito acordes com sétimo. O vocabulário é importante que seja bem amplo, porque o estilo pede muito na parte tradicional que você use acordes maiores com sétima. Então, comece treinando isso, ó. Faça esse formato, essa posição. Depois, faça essa, para você, num primeiro momento, se acostumar, ó. Toco aqui, toco aqui, ó. Seja qual for a música. Apareceu um Fá com sétima, você pode usar aqui. Mas lembre, não pode soar a misinha e nem... O ideal é que não soe também a quinta corda, que elas fiquem abafadas. E assim você vai poder tocar até com palheta, né? Seja qual for o estilo, né? Então, tá dada a dica. Vamos começar a usar esse formato aqui. Usar com mais frequência. No próximo vídeo, vou ampliar um pouco mais isso daqui. Aqui. Aqui.